cinco minutos cinco minutos de tolerância para aqueles que chegaram agora e agradecemos aos que chegaram até agora aqueles que não chegaram nós estamos vamos gravar essa live para que todos possam ter oportunidade de conhecer esse projeto para quem não me conhece meu nome é Gilvan Calado minha formação profissional eu sou engenheiro agrônomo morei muitos anos fora do Brasil em 2003 eu fui para os Estados Unidos vou contar um pouquinho da história porque eu faço multinível lá nos Estados Unidos eu fui fazer um determinado negócio terminei ficando até há um ano e pouco atrás naquela época eu tinha loja de carros nos Estados Unidos em 2009 alguém veio e me procurou e disse Gilvan por que você não compra Bitcoin? eu digo rapaz, o que é Bitcoin? eu não sabia o que era Bitcoin e o cara tão pouco sabia ele só sabia que era a moeda da internet e eu não dei muito valor com o passar do tempo eu comecei a dar valor a primeira empresa de multinível que eu trabalhei era uma empresa que trabalhava com imóveis e o número um dessa empresa é uma pessoa que todos vocês conhecem é uma pessoa polêmica no mundo inteiro foi Donald Trump era um cara que ele ele sempre disse que se um dia quebrasse ele começava a vida dele de novo no multinível e nós aprendemos muito passamos por muitas muitas empresas umas interessantes como a dele e como vocês fizemos algumas empresas que passaram fizeram história e deram prejuízo muito grande às pessoas então quando eu conheci a Eleven Profit antes eu estava procurando uma empresa e achei comecei a trabalhar numa determinada empresa eu achei que aquela empresa era a maior maravilha do mundo orientei as pessoas que estavam comigo como eu vou mostrar a vocês agora uma planilha que eu usei naquela mesma empresa e muitas pessoas ganharam dinheiro e infelizmente os que chegaram por último não ganharam porque aquela empresa como a maioria delas quem chega no início bebe água limpa quem chega no final tem problema nessa nossa é totalmente diferente vamos falar agora um pouquinho do que é essa empresa confirme-se se vocês estão vendo a tela está em tela cheia sim está tudo ok aqui perfeito perfeito ó a Eleven Profit é uma empresa que ela foi construída por pessoas que nunca mexeram com multinível são pessoas que tem não depende disso para nada são alguns milionários que já usam a parte técnica que está nessa empresa para ajudar nós todos o que é que é a Eleven Profit é uma empresa cuja atividade principal comercial é cop-trade de criptomoedas cop-trade nada mais é eu faço um tipo de operação aqui e eu passo essa mesma operação que eu tive sucesso para todo mundo instantaneamente ela utiliza uma tecnologia financeira denominada algoritmo de alta frequência esse algoritmo é capaz de detectar o movimento do mercado financeiro com uma certa antecedência que com isso ele pode executar as ordens trazendo assim resultados bem interessantes bons resultados o mercado futuro que é o mercado que nós atuamos hoje as negociações essas negociações se espalham pelo mundo inteiro e movimentam em torno de 100 bilhões 100 bilhões de dólares todo dia e com uma atividade secundária a empresa administra um programa de afiliados e paga comissões por a gente referir as pessoas mas a gente não ganha nenhum centavo daquele dinheiro que as pessoas colocam porque as pessoas não colocam nenhum dinheiro na empresa vamos ver como é que é isso a empresa ela não capta nenhum tipo de ativo financeiro e nem promete a você olha leva isso que você vai ganhar tanto não não temos como prometer nada porque nós trabalhamos fazendo as operações diariamente e passamos para vocês tudo aquilo que os algoritmos conseguem junto com os traders né então todo o capital de vocês ficam permanecem nas suas contas nas suas exchanges sob sua responsabilidade agora a gente pede que esse dinheiro fique naquelas exchanges que são as exchanges que nós trabalhamos nesse caso específico nós hoje estamos trabalhando com Binance e Binance como alguém fala né mas como eu estou no porto do Brasil eu falo em Binance se eu estivesse nos Estados Unidos eu falava Binance e poderia ser BitMax mas hoje só está configurado para trabalhar com a Binance como é que funciona o cadastro o cadastro é uma coisa muito simples o cadastro é feito de forma gratuita mas por ter um um sistema de afiliados você só pode ingressar na empresa o slide não está aberto todo não está bem pequeno não está aberto está não deixa eu voltar aqui desculpa aí deixa eu voltar aqui então deixa eu tentar ver se agora resolve só um minuto agora está vendo bem agora sim agora que está bom então você não viu nenhum slide só viu os pequenos nada nada está mostrando nada então bora começar de novo né que é rapidinho porque não tem muito slide então a Eleven Profit o que é a Eleven Profit é uma empresa cuja principal atividade comercial é copetrader né copetrader nada mais é do que eu copiar aquelas operações de criptomédia que eu fiz e passar para todos vocês então quando eles fazem a operação eu recebo todo momento várias e várias operações por dia né e eles utilizam uma tecnologia financeira denominada algaritmo de alta frequência esse algaritmo é capaz de detectar movimentos do mercado financeiro com antecedência então antes de acontecer aquela alta ou aquela baixa de uma moeda eles tem como detectar qual é o sentido que esse essa essa tendência vai e assim eles fazem operações e traz resultados bem interessantes para a gente tem pessoas que entraram aqui na quinta-feira na sexta-feira e na de uma noite de um dia para o outro já tiveram resultados bem expressivos teve um rapaz que ganhou 4.4 num dia outro ganhou 5.9 eu foi você seu caso né durante antes desse dia eu na terça-feira eu tive uma operação que começou no sábado terminou na segunda de noite então a operação só descia só descia só descia quando fechou a operação eu fiz 19% num dia na realidade não foi num dia foi na sequência de 3 dias professor Giovanni minha realidade atual hoje de quinta-feira para cá eu ganhei mais de 10% na minha corretora e todo momento está havendo a operação todo momento você vê que cada momento fecha um abre outro é uma quantidade gigante a maneira como essa empresa trabalha ela preserva o capital da gente porque ela faz operações pequenas imagina você tem lá mil dólares ela nunca faz uma operação de mil dólares faz uma operação de 30 dólares 40 dólares 50 dólares preserva seu capital se ela perdesse a operação se fosse o caso nunca perderia a banca mas nunca aconteceu de ficar negativo uma semana impossível só fica positivo então esse mercado de futuro que é o que nós atuamos ele hoje negocia no mundo inteiro tem negócio financia e trabalha com mais de 100 bilhões de dólares por dia isso é pequeno em relação ao Forex que faz muito mais agora como atividade secundária a gente a empresa de ministro é um programa de afiliados que paga comissão aquelas pessoas que você refere aos serviços da empresa eles geram resultados e você ganha dos resultados que eles geram um pouquinho vamos ver isso para frente um pouquinho agora é como eu tinha falado acho que parou nesse slide aqui a empresa a Left Profit não capta nenhum ativo de ninguém ela não pede um centavo na conta dela todo o seu dinheiro fica na sua conta no seu controle só você mexe ela não tem o mínimo o mínimo de acesso a conta de vocês o que a gente pede é somente que vocês colocam o dinheiro na mesma exchange que nós trabalhamos que no caso de hoje é a Binance está entendido até agora é muito simples agora vamos mais para frente para você se cadastrar na empresa é algo muito simples você só pode cadastrar por o link de cadastro de alguém que já está na empresa por que isso se você está referindo alguém eu quero que você tenha algum benefício por isso agora daquele dinheiro que a pessoa colocou na empresa você não ganha um centavo o dinheiro é preservado porque está na conta de vocês está na nossa conta a empresa não tem acesso o que é que precisa vocês quando recebem o link de cadastro vocês vão ter uma fichinha como essa exatamente essa que eu não tinha na última vez eu fiz questão de copiar e colocar aqui então muita gente aqui ID de afiliado teve gente que não botou nada deixou em branco aí depois foi ativar a conta qual é o ID dele? não tem teve que fazer de novo então ID de afiliado é aquele nome de usuário que você usa por exemplo tem gente que bota top leader tem gente que bota grande leader bota o nome que quiser ou só o nome da pessoa mesmo depois disso o login é o nome completo seu nada mais que isso você coloca o DDD da sua cidade o seu telefone coloca o e-mail coloca uma senha e confirma quando você confirma você vê que tem aqui duas bandeirinhas uma bandeirinha da Inglaterra e uma bandeirinha verde que é em português o que é que é isso aqui? se você clicar aqui você vai ver um contrato que é o detalhe de tudo que nós fazemos pra você saber tudo que você tem os direitos e os seus deveres então tá tudo aí mas resumindo é isso que a gente tá falando aqui agora como é que como é que funciona a empresa a empresa funciona da seguinte maneira você se cadastra de forma gratuita e a empresa vai gerar operações na sua conta gerando lucros você tem que ter um um processo de configuração da sua conta que isso aí nós nós mandamos pra cada um de vocês um vídeo quando você se cadastra fazendo passo a passo não tem nada de difícil é só colocar os seus dados e você criar uma conta de coptrade que nós vamos mostrar pra vocês agora quando você quando a empresa todos vocês que estão que entraram na semana passada pagaram nesse fim de semana uma taxa da empresa que é cada dinheiro que você tem de lucro toda sexta-feira é apurado quanto você ganhou e daquele valor que você ganhou você destina 50% pra empresa e 50% é seu não é então esse 50% você deve pagar em até 24 horas isso aqui tá 24 horas mas na realidade você receberam isso no domingo e algumas pessoas no sábado a fatura e poderia pagar até hoje e se você não pagasse hoje sua conta estaria bloqueada você não teria mais operações mas na hora que você paga é tudo muito automático você recebe novamente as operações e continua ganhando agora pra você ter uma conta e fazer as operações você tem que estar num sistema com a sua conta hospedada num servidor então esse custo de hospedagem de VPS e algumas taxas é de 10 dólares esse valor que você paga nós passamos diretamente para o servidor agora quando você imagine que você entrou na empresa e você essas 4, 5 negócios que pagam em 7 dias 10 dias 20 dias levou seu dinheiro você não tem dinheiro em nada levaram tudo você ficou naquela naquela esperança que pra semana paga mais pra semana paga mais e muitos não receberam mais nada então você tem a oportunidade de você trabalhar na empresa sem pagar um centavo de taxa sem pagar esses 10 dólares e você trazer pessoas aí nós vamos mostrar agora mais pra frente o que é que trazer pessoas funciona quando você faz operações eu vou mostrar pra você agora uma simulação de lucros o que é que você não sei se dá pra você enxergar direitinho se não dá eu posso abrir essa simulação eu fiz o seguinte um valor de capital de 2 mil reais considerando que você tá ganhando 3% ao dia claro você vai pagar 50% vai ficar 50% esse valor que você vê 3% você só ganha metade em um mês você ganharia 45% mas o que que acontece você não ganha 45% você ganha 56.31 por quê? porque é feita a operação de lucros compostos porque aquele rendimento que você faz cada 20 segundos cada 1 minuto cada 2 minutos cada hora vai pra sua conta e a operação seguinte você já tem mais capital mais capital e mais capital então isso se torna uma bola de neve uma bola de neve no sentido positivo de você seu dinheiro sempre tá rendendo mais e mais e mais por mais que você tenha ganho sobrado pra você somente 1,5% isso é muito dinheiro então no primeiro mês que você colocou 2.000 você já vai ter 3.100 vocês conseguem ver isso no seu computador ou não? dá pra ver? fala aí Léo dá sim dá pra ver então ótimo aqui dá sim é só ampliar beleza então o que acontece não porque se quisesse eu podia botar direto da fonte e viria melhor deixa eu ver aqui porque aqui eu tô vendo pequenininho deixa eu fazer o seguinte só um minuto tá vendo aí? aí tá melhor, né? tá tá sim pronto veja só aquele mesmo exemplo deixa eu tirar isso aqui que isso aqui é zero só um minuto então veja só você colocando 2.000 reais que tem uma média de 3% ao dia que tem dado mais tem dia que dá menos não consegue essa é uma simulação você no final do mês teria ganho não 45% que seria 1.5 vezes 30 mas ganharia 56% porque é lucro sobre lucro lucro com poxa é algo incrível incrível com isso você no primeiro mês o seu 2.000 vira 3.100 e no segundo mês você não tem mais 2.000 você já tem 4.800 imagine que você não tirasse esse dinheiro que tá na tua conta mesmo porque nessa outra empresa que eu trabalhei que era foi eu não vou falar o nome como o dinheiro tava na conta deles o que eu falava olha 4.800 faz assim tira teu 2.000 guarda porque daqui pra frente você vai trabalhar somente com lucro nesse caso específico você não precisa fazer isso por quê? porque o dinheiro já está na sua conta o dinheiro e o lucro então esse valor que eu tô colocando aqui já é somente dos 50% você imagine você ter 2.000 reais e depois de 6 meses você já tá com 29.000 e com 12 meses você já tá com 400.000 reais imagine 400.000 reais pra você ganhar em qualquer negócio do mundo a partir de 2.000 você não consegue nunca por que você consegue? porque esse negócio é um negócio sério o dinheiro não tem ninguém que tome conta do seu dinheiro e só você é responsável a única coisa que dá errado é se desaparecesse a Binance que é a maior corretora do mundo que é pouco provável agora como eu falo esse resultado que eu tô lhe dizendo isso é um resultado mentiroso isso não é verdade o que é que não tem de verdade aqui? o que não tem de verdade é que você não vai chamar ninguém você não vai chamar nenhum amigo seu imagine que você chama somente 3 amigos só 3 e você pede que cada um bote uma pessoa olha você entrou bota tua esposa bota teu filho bota teu sogro bota só 3 então em cada nível vai ter 3 isso também não é verdade porque cada um deles às vezes vai botar 3 aí vira 9, 27, 81 vira uma bola de neve mas se for só 3 veja o que é que vai acontecer só com 3 no primeiro mês o teu 2.000 já vira 4.900 em 6 meses você já tem 400 mil com 7 meses você já tem 1 milhão é um negócio tão surreal que acontecendo a mesma coisa se não acontecer 3% se acontecesse só 2% veja só só 2% mesmo assim depois de um ano você teria 2 milhões de reais de seus 2 mil então isso é algo tão surreal que a gente quase não acredita o cara mais rico do mundo um dos mais ricos do mundo ele só ganha 20% ao ano só que ele deixa o dinheiro lá dele o buffer e em 50 anos que ele trabalha imagina quanto esse homem já ganhou né mas vamos para o nosso negócio agora vamos voltar vamos voltar ao plano de compensação não voltou ainda né deixa eu voltar aqui só um minuto bom nós já vimos uma simulação a simulação do lucro com rede então o resultado é fantástico agora o que é que nós vamos ver nós temos dois tipos de clientes né primeiro tipo de cliente é aquele cliente que ele é somente o investidor né e nós temos o cliente que são alguns de vocês que estão aqui que são líderes investidores não é agora como é que esses dois tipos de cliente ganham eles ganham inicialmente exatamente igual o cliente investidor ele recebe 50% daquele lucro apurado toda semana e a empresa fica com 50% o líder investidor recebe a mesma coisa 50% do lucro e a empresa fica com 50% do lucro agora o que é que a empresa faz quando você está trazendo gente desse 50% o que é que ela faz desse 50% ela tira 20% e distribui com a liderança você trouxe uma pessoa duas três aquele que você trouxe trouxe mais um então no seu primeiro nível você vai ganhar 6% no segundo nível que é a pessoa aquelas pessoas do primeiro nível cadastraram você ganha mais quatro já são dez terceiro nível ganha 3% quarto nível você vai ganhar 2% quinto nível você ganha mais 2% e uma coisa que não acontece em empresa nenhuma o último nível sempre você ganha muito menos mas muito menos porque você vai ter uma quantidade muito grande de pessoas então qualquer pequena comissão é muito mas essa empresa faz questão de dar um prêmio grande para aqueles líderes que trabalham que ajudam aquelas pessoas que ele colocou porque o meu o meu meu foco não é que eu coloque a maior quantidade de pessoas é que eu ajude a você a dar um suporte para as pessoas que você colocou que quanto mais aquelas pessoas vão ganhar vão ganhar inicialmente igual você né os menos 50% mas você vai ter oportunidade de ganhar 6% sobre o lucro daquela pessoa porque essa essa empresa vai crescer e crescer sempre muito porque o capital das pessoas está preservado na sua conta ela não tem o dinheiro na conta dela para ela do nada ela desligar a tomada se ela daqui a 6 meses você não quer mais trabalhar mudou o que para você nada seu dinheiro continua lá seu lucro está lá então isso é uma coisa diferente de tudo que a gente já viu no mercado né isso algumas pessoas já fizeram algo semelhante mas nunca com algoritmo e um trader por trás monitorando tudo porque algumas pessoas que fizeram isso mesmo com o robô o robô não sabe se o combustível subiu o robô não sabe se teve guerra na Ucrânia o robô não sabe se o o presidente dos Estados Unidos vai aumentar o juro e isso vai afetar o mercado inteiro então todas essas mudanças de mercado refletem nos algoritmos e os traders estão ali sentindo no dia a dia então por isso que a assertividade da empresa é uma assertividade diferente porque tem o que tem ferramentas para ajudar a trabalhar porque você fazer tudo isso aí na mão é quase que impossível agora uma coisa interessante eu já falei um pouco no início você pode retirar suas comissões só precisa a empresa só pede que você faça o seu cadastramento correto bota teu nome coloca teus dados teu endereço teu e-mail certo teu telefone certo porque para que você não tenha nenhum problema mais no futuro certo e o afiliado que cadastra pessoas você recebe suas comissões sem você investir nenhum centavo eu acho que nunca aconteceu você trabalhar na empresa para você ganhar comissão se você gastar nada você não gasta nada 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 você só tem que trazer as pessoas e ajudar para que essas pessoas façam investimento e tragam outras pessoas você vai ganhar sobre a sua rede toda daqui a pouco aquelas pessoas que perderam dinheiro com esse bando de estelenotário que aparece na praça e não são presos que eu não sei porque não são presos isso é absurdo eu fico eu fico revoltado quanta gente que perdeu tanto dinheiro às vezes vendeu vendeu bens eu conheço uma pessoa que está entrando na empresa ela perdeu muito dinheiro conheço várias que perderam muito venderam o carro venderam o carro da filha de empréstimo para entrar nessa pirâmide o pessoal na cara de pau vai embora leva o dinheiro todo mundo aqui não esse negócio é nosso quanto mais você ajuda seu amigo mais você ganha não tem aquilo como tem na maioria quem chegou agora ganha bem quem chegar depois não ganha ganha a mesma coisa não muda nada não altera em nada entendeu e nós vamos estar sempre sempre eu estou fazendo live três vezes por semana mas durante eu tenho um outro compromisso que eu trabalho eu trabalho com projetos de tecnologia pedagógica durante a manhã nas prefeituras a gente tem um compromisso de melhorar o ensino dessas crianças nesse país é cada coisa fantástica inclusive qualquer um de vocês que estão na sala se conhecer gente de prefeitura podem procurar no grupo que a gente fala no privado sobre isso mas não vamos falar sobre isso agora é coisa muito boa também para se ganhar dinheiro botar aqui e dobrar o seu dinheiro agora a Eleven Profit é isso é uma nova era financeira que se inicia agora e a tendência é só todos nós termos sucesso eu vou parar o compartilhamento e vamos abrir para as perguntas para quem tiver dúvida e vamos lá para as perguntas para as perguntas